Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou gravar aqui um vídeo jogando esse joguinho que troca que a gente fez aqui Mas aqui é parte 2 pessoal, porque eu sei que vocês gostam de eu passando raiva, de eu morrendo Deu... Deu pulando fase, de eu morrendo só, então bora lá, aí vai lá pessoal, começar Então, isso, eu não vou pular em nada Ah, isso aqui é um pula-pula Ah, mudou Eu já morri 104 vezes, gente, pra quem não viu o outro vídeo Oh não, isso, isso, ae Mano, é muito difícil pessoal, vocês não tem noção Eu já morri 105 vezes só nesses dias Ponto, pessoal, bora vir aqui Vem aqui, pula aqui Isso, isso, agora não, ixi, ixi Ae, ae, ae Mudou, mudou, mudou Mudou Não, não, isso daqui não dá, gente Isso daqui não dá, pessoal, vocês não tem noção, isso daqui Então bora lá, pessoal Bora tentar, tentar, tentar Meu Deus, eu não chego nem no trem, ae Ae, eu tenho que... Não, eu não posso tocar naquele trampolim Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas eu não posso Então bora lá, né, gente Voltou os botões No lugar certo Ixi, ixi Ae Ixi Ae Ui, ui, ui Conseguiram, gente Agora bora pro próximo Bora lá, pessoal Na fase 25 Ah, água Gente, agora eu controlo o negócio que a múmia tem que chegar Olha aqui, pessoal Não Agora, isso daqui que tem que chegar na múmia Não é eu que tenho que chegar na múmia É isso daqui que tem que chegar na múmia A múmia só fica lá parada olhando Gente, isso daqui é muito difícil Isso daqui é muito difícil, gente Gente, tem que vir aqui Não clica ali Não clica ali Ixi 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 Não, pessoal É meio difícil aqui, gente Porque esse daqui é maior que a múmia Ixi 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 De boa De boa Boa Oi, oi, oi Ixi Ae Ganhamos A múmia só fica lá olhando a gente lá Pronto, pessoal Acho que eu ainda Ah, não Agora eu não tô com o negócio da múmia, não O que que esse botão faz? Não sei Mas que viagem é essa, gente? Pula, 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 pipoquinha Gente, é impossível Não, e se eu não apertar o botão? Não, tem que apertar, cara Tem que apertar, tem que apertar o botão Não tem jeito Bem Ae, eu consegui, gente Consegui Gente, quando eu clico no outro Aqui, gente Gente, quando eu clico nesse botão Eu fico devagar Quando eu clico no outro Eu fico rápido Hum, difícil ficar rápido, hein, gente? Ui, ui, ui Vai, vai Ai, isso Isso, não Ah Vem, pessoal Vamos igual o Sonic Ae Bora lá, pessoal A gente tá controlando a múmia Eu sempre Eu sempre tenho que ver Se a gente tá controlando a múmia ou não Meu, Pai, pessoal Vocês viram aquilo, pessoal? Eles viram aquilo lá que tá Eu liguei devagar Eu não vou clicar no devagar Eu tenho que clicar no devagar, gente Não tem jeito Hum Acho que eu entendi, pessoal Ah O negócio vai lá Ah, o negócio anda também, gente Não dá, não Ui, ui Uh Não dá pra subir no negócio, gente Não Hum Meu Deus, pessoal Não tem jeito Não 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 quero clicar lá Clicar Clicar lá Não quero clicar lá Não, gente É impossível, pessoal Não tem jeito O que eu posso fazer? O que eu faço, gente? Gente Gente, eu acho que eu tenho uma ideia Pessoal Eu não sei o que eu posso fazer Mas eu tenho uma ideia Esse daqui sempre me mata Minha ideia Aqui, gente Peraí, eu vim aqui Ixi Ixi Ah Agora dá, gente Agora dá Não Mas eu aperto o botão Porque eu sou benção Gente, bora lá Não, pessoal Eu já morro 126 vezes Não De novo Não sei se eu fico feliz Ou se eu mato o jogo Eu só tô morrendo Não Não Eu tô aguentando Pular Para lá, pessoal Agora eu tô pró Gente, o pé é pró demais Não Ai, bicho Mas eu entendi Entendi, gente Eu entendi Eu tô pró Vai Pula Um Assim Isso E vem aqui Passa por aqui Vai correndo Vai correndo Vai, vai 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 Aê, gente Acho que elas não podem tocar lá Ih, pessoal Bora aqui na fase 28 Estamos quase chegando em 30 fases Gente, aqui Aqui Oi Oi Ih Agora eu não morro, não Agora sim Vem aqui Agora eu vou vir aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu não entendi, pessoal Não, eu não entendi Não, eu não entendi Eu entendi, gente A gente tem que vir aqui Vem aqui Isso Aê Vem aqui Isso Aê, daí quando a gente vem aqui O negócio vem aqui A gente tem que vir aqui E a gente vai mudar aqui, pessoal A gente tem que vir aqui Acho que vem aqui Não, eu sabia que os buracos ir voltar Eu sabia que os buracos ir voltar Isso Vem aqui A gente morre, gente É bem assim Bem assim Então, bora, pessoal Acho que eu entendi aqui Entendi Entendi Ixi 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 Não entendi bem aqui Não morre Porque a gente é próprio Não morre nenhuma vez Ah, não, gente Isso daqui é muito difícil Não tem jeito Aqui Ui, lembrei bem na hora Ixi Agora não é só ir aqui, gente Aqui, ó Quer ver? Sabia, gente Eu não sou herói, gente Eu não tenho Eu sabia que eu não Que isso é tão fácil Assim, um jogo troll, né? Isso, ele mudou Já saquei Já saquei, bicho Tem que ir Acho que é bem aqui, pessoal Não é aqui Aê Ganhamos, gente Agora já estamos com quase em que frase Pronto, pessoal Já começamos aqui Já morrendo Gente, é muito bom Morremos sempre 38 vezes A gente é pessoas mais boas Não sei que tem alguma coisa aqui Não tem Tá Não tem, não, gente Não tem nada difícil Eu, com certeza Eu não tinha achado Que ia ser tão fácil Não é isso aqui Não é isso aqui Não é fácil Esse aqui é um portal Vai aparecer um portal Ui, vai aparecer Tô rápido, gente Tô rápido Não sei se vocês perceberam Mas eu tô rápido Ainda bem que eu tô rápido, né? Vai que eu não consigo Eu achei que eu não ia ganhar o negócio Bora lá, pessoal Na próxima fase aqui Esse daqui é um trampolim, gente Esse daqui é um trampolim Certeza Aqui, ó Vou até quicar pra vocês verem Não, que porra Gente, vai cair O negócio não me deixa escolha Sabia? Meu Deus do céu Tá caindo tudo, gente Não vai cair Não vai cair Ai, gente Entendi Vai cair, gente Ó Não vai cair, não Vai nascer um negócio Do nada O negócio vai cair, certeza? Não vai cair? Não vai cair? Ah, não Eu queria tirar o vídeo Esse daqui me deu um susto Meu Deus Eu tava lá passando Era impossível de morrer Daí depois o negócio me mata Pula 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 Ah, foi Eu não lembro o que era aqui, gente Ah, tá um trampolim Hum, sabia Vem aqui Ah, eu morri ainda Eu sabia que tava no trampolim e morri Não sei como que eu sou assim, gente Ah, meu Deus do céu Gente, agora eu ganho Mas por que que tem isso daqui? Não sei Pula Pula Aí Agora eu só vim aqui Vim aqui, vim aqui, vim aqui Não sei que vai aparecer um negócio bem aqui Por que que aquilo ali abre? Ah, tá Acho que não era pra fazer isso daí Acho que não era pra passar pra ele Gente, olha aqui, olha aqui Não tem, gente Não tem Tô brincando Não tem que ser Ai, tu sabia Eu não sou Ninguém te viu Meu Deus do céu Agora eu sei onde que tá, gente Agora vocês vão ver Já vim aqui, ó Ih, gente Eu vou passar uma coisa mais rápida do mundo Vocês vão ver Vim aqui Sabia Eu ia achar Meu Deus Vem aqui Porque eu sei que tem um troupilinho B aqui, ó Não, gente Meu Deus do céu Eu não sei O que que eu tô amadendo aqui, pessoal Eu tô vindo aqui só pra gravar o que eu fizer E só tô me tirando raiva Minha paciência tá torrando, gente Vocês não tem noção Ih, 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 ih Eita, e vem aqui Aqui, aqui, aqui Ai, quase que eu morro, gente Mas eu tô vivinho Eu tô vivindo assim Bora lá, pessoal Já voltando aqui Não, gente Esse daqui não Esse daqui é impossível Esse daqui nem é troll, gente Esse daqui é negócio do Mario Esse daqui é negócio do Mario, gente Ah, não entendia nada Gente, eu sei Eu já sei, gente Como fazer Gente, eu não faço ideia do que fazer Ui, quase Tem que ser na hora certa Ai, consegui Um pixel Então bora lá, pessoal Porque eu sei que eu vou morrer de algum jeito Não tem espinho Não tem espinho Só tem esse daqui Só tem esse daqui Que não é espinho, gente Ai, meu Deus do céu Ai, meu pai amado Meu pai do céu Jesus Cristo Ixi Ah, consegui passar direto Mano Eu não acredito, gente Não acredito Então Bora lá, gente Temos que jogar, né Temos que dificuldar nossa vida Minha vida, né Uh, pixel Pixel de novo Eu não lembro De muita coisa daqui Mas eu lembro que tem um negócio aqui Um negócio hiper rápido ali Eu sou Gente, eu sou muito ruim Nesse jogo Eu sou muito ruim, pessoal Ih, ganhei Ui Ui Gente, bora lá então, né Tui Tui Ui Ai, ai Tui, tui, não É muito difícil Muito difícil Não é muito difícil Mas é muito difícil, hein É muito difícil Muito difícil U 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 O que que eu faço aqui, gente? Mami Quase Gente, agora acho que é só ganhar, né Ganhamos, pessoal Level 32 Não viro você adivinhar aqui Então, bora lá, pessoal Agora Não vou O que que eu faço aqui? O que que eu faço, pessoal? Ah, tá Não, põe Gente, eu não quero apertar esse botão Não apertei Sabia Gente, eu sabia que ia ter alguma coisa assim Que ia cair, gente No penúltimo eu não posso pular Eu já sabia Já sabia Eu já sabia Eu nunca jogou Gente, eu não vejo muito bem Eu só Aqui Ixi, gente Essa é a parte difícil Bora, pessoal Bora Gente, quem que criou esse jogo? Daqui um pouquinho Eu vou ver o nome da pessoa Eu vou demonstrar Primeiro, pessoal Gente, que difícil Gente, agora eu entendi Não, eu não vou pular O que que eu fiz, gente? O que que eu fiz? Eu jurava que ia ter alguma coisa assim Eu jurava que ia ter alguma coisa Trauma, gente Mas acho que não tem nada, não Pode ser Não, gente Eu só morro nesse jogo É impossível Gente Gente, se vocês acham que eu vou bater 200 mortes Ainda nesse vídeo Deixa o like Então bora lá, pessoal Eu acho que não tem nada que fazer troll Eu sou troll, gente Eu sou troll, gente Eu sou troll Agora bora, gente Agora não tem reclamação, gente Agora não tem jeito Se a gente perder Agora é impossível a gente perder, gente Aê, pessoal Ganhamos Ganhou finalmente Finalmente uma vez na vida Bora, pessoal Estamos na fase 33 Gente Gente, que dia, gente 168 Gente, isso daqui é impossível Não, na verdade Não vai sair nem aqui não A gente tem que usar o trampolim Deixa eu ver Ai, ai, ai Ai, ui Mano, não Esse trampolim tá com sabão, gente Alguém colocou sabão nele Ai, gente Tá sem ser o trampolim Que bom Não é com esse que eu morro ali? Deve ter espinho aqui Espinho ou trampolim É o que, ó Bem aqui vai ter um trampolim E vai ter espinho E vai me jogar pra um espinho Que não aparece do nada Sabia, gente Eu sabia, gente Meu Deus do céu E eu nunca joguei um jogo Já sei o que vai acontecer Ui Nem vou usar esse trampolim Porque ele é matador, gente Deixa eu só morrer aqui, pessoal Porque eu vou falar Bora, pessoal Eu só vim aqui Bora Não vou cair aqui Beber bem na hora, gente Porque é bem ali na frente Que tem, ó Bem aqui É bem ali É bem ali, gente É bem ali É bem ali Ó, esse espinho Espinho malandro, gente Espinho malandro O trampolim malandro Eu não dei malandro O que eu faço O que eu faço na minha vida Entendi Entendi Entendi, gente Entendi Entendi Ah, esqueci de fazer o negócio Bolinha do Miguel Milãozinho é uma bolinha aqui do Miguel Então, bora lá, pessoal Hum, já saquei o negócio Hum Ô, 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 ô Não sei o que é hoje A, B, C, D, F, G, H, J, K, R, M, N, O, P C, P, K, J, 7,000 897,797,1400 Gente, eu tô falando o número que nem existe Eu não sei como eu vivi ali Como que eu vivi ali Como que eu morri ali Eu tô lá pulando, gente Eu pulo lá do nada Eu morro Não, agora Aqui, gente Memorizei o lugar que tá o trampolim Memorizei Com certeza Eu vou morrer bem agora, ó Sabia Aqui, gente Olha, olha, olha Eu perco, ó Agora, gente Aqui, ó Vocês não vão me ver morrer mais Hum Eu Ai 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 O que que passou? Eu não Gente, eu sou muito bom Eu sou muito bom Bora, pessoal Agora a gente ganha Não ganhei Não ganhei Não ganhei Ó Sabia, gente Aqui, gente Sempre é o penúltimo que não cai, ó Vem aqui Quase morro Quase morro Quase morro Eu sabia que era o penúltimo que morria Hum Eu não sei Que que Puxou a minha cabeça Mano, vamos dizer que é rápido, hein, gente Só passar, né Ah, tá Ele volta Legal Legal Muito legal, hein, gente Muito legal Vai ter uma pausa Eu sabia Vai ter outra Ui, gente Que viagem Eu tinha um negócio Ixi, ixi, ixi Volta o negócio Volta o negócio Volta o negócio Obrigado O que? Já no começo tem um Nasceu Ixi, ixi, ixi Ixi, ixi Gente, ixi Gente, vem aqui Ixi 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 Ai, gente Entendi Ah, entendi Eu só saquei Agora vai pra próxima 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 Mas que isso que eu fiz, gente? Que viajota Não, eu quero andar de cabeça pra lá Não, eu não vou ter Mano Não, eu não tô de cabeça pra barra Agora que eu percebi, gente Não, gente Eu quero passar normalmente Deixa eu ver Se eu consigo, gente Pessoal, é muito mais difícil Deixa eu tentar aqui Agora eu tô mais tarde Não, bora lá, pessoal Não, gente Eu tô virando o celular aqui Pessoal, bora só pra facilitar Mas não tá fazendo muita coisa não, gente Aê O que é, gente? Não, não Vou matar o negócio Vou matar o negócio E bora, pessoal A gente vai ter que morrer aqui Pra gente Aê, aê Uuuh Deixa eu virar o negócio aqui Ixi Então eu sei que bem aqui eu vou cair Ui, gente Ai, gente, entendi Eu não posso pular Não posso pular, pessoal Gente Eu não posso pular Eu não posso pular Eu não posso pular, pessoal Eu não posso pular Não sei se vocês perceberam Eu esqueci disso. Eu pensei que era só viver. Não é só viver. Ficar de cabeça pra baixo e ainda morrer. Aê, consegui, gente. Ah, consegui, gente. Bora lá pra próxima, pessoal. Bora, pessoal. Gente, eu tô com medo. Chato. Tô gigante. Como que eu corro, velho? Eu do nada fiquei pequeno. Tá, pega. Ah, não vou pegar aquela ali, não. Vem, 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 vem. Não, mas que trechado, gente. Ah, vermelho é pra gente ficar pequeno e azul pra gente ficar grato. Meu lugar, eu não tô passando o negócio. Não, 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 não. Mas eu tenho que ir. Ui, agora que eu... Olha, gente, eu tô pequenininha, hein? Como que eu hoje que eu ia ficar grato? Não teria uma esmeralda ali? Bora lá, pessoal. Já acabei morrendo aqui. Acho que eu entendi, gente. Aqui, estamos no gelo. Tamo no gelo. Tamo no gelo, gente. Infelizmente, a gente tá no gelo. Isso. Escorrega. Não escorrega. Não escorrega. 200 mortes, gente. Vai ter que deixar o like. Deixa o like. Isso. Não, gente. Meu pai amado. 200 e uma. Deixa dois likes. Meu filho, gente. Ixi, ixi, ixi. Gente, eu só morro dentro daqui. Tem que esperar. Vai, vai, vai. Aqui, gente. Vem aqui. Eu sei que tem espinho. Não. Não, gente. Não, não. Aqui lá do nada. Vem o porta lá. Bom... Gente. Aqui, ó. Só quando eu passar essa fase que vai acabar o vídeo, gente. Quando eu acabar essa fase já vai acabar o vídeo. Vai acabar o vídeo, gente. Acabou. Tem que acabar o vídeo. Vídeo já vai bater 50 minutinhos. Meu Deus. Se a gente ficar aqui mais um tempinho a gente vai bater 50 minutos no vídeo. Ui. Vai. Isso. Isso. Não se apresa, Miguel. Não se apresa, Miguel. Gente, bora lá. Não vai acabar nunca esse vídeo, gente. Não, e aí? Gente, eu acho que eu vou acabar o vídeo aqui, gente. Vou acabar o vídeo agora, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se vocês gostaram desse vídeo deixe o like e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. Então até o próximo vídeo, pessoal. Fui. Fui morrendo.